Vamos ao nosso corpo do site então A gente tem aqui uma ilustração que eu fiz Que é a lojinha ali direto dentro do site Então a gente tem a loja, tem aí umas promoções, newsletter e tudo mais Abaixa o vídeo e as comunidades É um site bem chamativo e bem esportivo mesmo Como é que eu fiz para fazer a reprodução dessa loja? Então eu vou pegar só a medida aqui e o resto a gente reproduz Tem 550 por 338 Vou voltar aqui então e vou botar aí o 550 por 338 Com isso a gente já tem a nossa layer da loja Vou selecionar essa layer aqui Deixa eu botar uma cor de fundo nela aqui E tirar a linha Vou botar ela aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Eu não apliquei esse efeito, tá gente? Ele pegou esse efeito porque eu selecionei aqui manualmente E vim aqui e já criei Então ele já vem com o efeito aqui Mas a gente vai remover esse efeito daqui E vai reproduzir o mesmo efeito que a gente tem aqui Então aqui embaixo a gente tem os quebradinhos Vou fazer em mão livre aqui sem copiar muito Para vocês verem como é simples Você pega aí a Pen Tool Vem aqui, dá um clique bem na ponta E vai só fazendo aí uma seleçãozinha bem bacana Para fazer aquele quebradinho estilo folha, né? Depois você vem aqui, seleciona por fora Pega aqui a Pointer Tool Seleciona as duas Aperta o Shift, clica na de baixo Modify, combine patch, ponte E a gente já tem aí o estilo lojinha, né? Que é aquele quebrado Até aqui, depois que você ver Que você fizer o efeito se você não gostou de algum dos quadros Você pode vir aqui e selecionar a Subselection Tool E mover um deles aqui, ó Para melhorar Então você vai dando uma ajeitadinha Vai ficando mais bacana aí o seu estilo A sua montagem dentro disso Depois você vem novamente com a Pointer Tool Seleciona novamente a de baixo Modify, combine patch, ponte Se não gostou, só dá um Ctrl Z Voltar e fazer de novo, tá? E depois disso, o que eu fiz? Olha só, a gente tem um estilo Meio que madeira aqui, né gente? Meio que uma tábua quebrada, né? Então assim, ó Selecionei aqui novamente Vou vir em Styles E a gente tem aqueles vários estilos Que a gente já tinha falado nas aulas passadas O que eu quero aqui, ó É o Wood Style Eu vou pegar esse primeiro Wood aqui, ó Deixa eu clicar aqui na layer novamente E ele já vai aplicando para você Todos os estilos que tem aqui É só você selecionar o que mais se encaixa E beleza O que eu quero é esse aqui, ó Você vê que já fica quase igual Só que aqui a cor é diferente, né? Como é que eu faço para alterar esse estilo? Perceba que aqui dentro dos filtros, ó Quando você aplica aquilo Ele aplica vários estilos Vários filtros aqui para você E onde é que a gente tem os filtros de cor? Tá dentro do Photoshop Live Effect, ó Que é esse primeiro quadrinho aqui, ó É aqui que você aplica esse tipo de efeito Então eu vou abrir ele aqui Ele vai nos dar aqui O quadro do efeito Tá aplicando um Color Overlay E um Gradiente Overlay Eu vou pegar o Color Overlay Vou abrir aqui o Color E vou lá no verde do mar, ó Então é apenas isso que eu fiz Para reproduzir aquela loja Fica um efeito super bacana Super inteligente, né? E bem facinho a gente cria Depois disso eu ilustrei Mas antes a gente vai criar os outros elementos, tá? Então tem aqui um quadro Com o Quick Promoções Já vou copiar aqui o texto, ó Ctrl C, Ctrl V Só para você saber reproduzir certinho aí É uma letraria ao bold Mas você vai ter também aí o projeto Para estar reproduzindo certo, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui um Retangle Tool Vim aqui com esse retângulo, ó Medi Colei aqui e fui até lá o fim, ó Colei lá no fim também Só para a gente reproduzir certinho, ó Aqui tem uma altura de 50 pixels É claro, você vai estar medindo, né? Se não fizer pelos 50 pixels Vai estar botando aí os elementos que você quer aqui dentro Depois faz a medida certinha Então ele tem 50 pixels A cor desse quadro Eu vim aqui e selecionei esse vermelho aqui dentro, ó Então ele já cria aquele vermelho para a gente Depois eu vim aqui nos efeitos E você tem todos os efeitos para aplicar E mudar o fundo desse seu layer, ó Você pode aplicar vários efeitos aqui Cada um deles vai reproduzir aí um efeito diferente O que eu apliquei lá foi esse gris de 5, ok? Vim aqui, clica em transparente E ele aplica o efeito para você certinho Depois disso, a gente vem aqui Deixa eu botar o 50 de YGT aqui Que é o igual lá E eu vou botar aqui, ó Está com 305 Eu vou diminuir 10 pixels Para deixar 5 de espaço em cada lado Então eu vou botar 295 E vou andar 5 pixels clicando na seta, ó 1, 2, 3, 4, 5 Setinha do teclado Depois aqui a gente tem dois elementos em espiral Eu só vim aqui, ó Peguei o espiral Cliquei aqui Criei um espiralzinho aqui Com a pointer tool eu volto um pouco ele Ok? Mais ou menos aqui, bem alinhadinho Vou pintar a cor da borda de branca Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V E vou andar com ele um pouco para o lado Ctrl-Shift-T E vou diminuir em 70% Então a gente tem já o nosso efeito aqui Correto? Deixa eu só ver se eu não aumentei a borda aqui Não, é isso mesmo Então aqui se você quiser ainda estar trocando a cor Deixando ela um pouco mais fraca Como está aqui, ó Até aqui eu mostrei errado para vocês Eu disse que eu peguei aqui Na verdade essa cor eu peguei aqui na logo, ó Que é o mesmo efeito que tem atrás da logo Ok? Então você seleciona aí a parte que você quer aplicar É bem essa cor que eu quero Vou pegar aqui a Quick Promoções Ctrl-Shift-Z para cima E vou alinhar aqui dentro do meu palco Aquele efeito que a gente tem de promoções Eu procurei por QuickSilver também E eu encontrei essa imagem, ó Que é o Hiders Eu só peguei ela e joguei aqui Já achei ela do tamanho correto Então é só a gente jogar aqui, ó Aqui eu alinhei a imagem ao palco de cima Então você tem o palco de cima aqui Só vir aqui e puxar um pouquinho a imagem Aumentar um pouquinho só Não vai distorcer porque a gente aumentou pouca coisa E consegue fazer o efeito do mesmo jeito Abaixo disso a gente já tem o nosso Newsletter Nosso Newsletter Deixa eu colar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Para baixo Nosso Newsletter vai ter aqui O que vai ser isso aqui? Vai ser um chamativo Para a pessoa assinar o Newsletter do seu cliente Então a gente logo abaixo já bota o formulário Deixa eu alinhar aqui de novo Ok Vou criar aqui então Vou pegar a fenda de texto E vou botar aqui, ó Receba As promoções Ok Pointer Tool novamente Vou pegar aqui a cor do texto E vou pegar a cor daqui, ó E é isso aí que eu quero Vou botar aqui um 20 pixels Reduzir um pouco Que é só o texto Vou largar aqui, ó Agora a gente pega aqui novamente A Retangle Tool E vamos reproduzir lá o O formulário, né Eu vou vir até aqui mais ou menos com ele Ele vai ter um 25 de altura Que eu acho que já está legal Acho que vai poder ser um pouco mais Deixa eu ver aqui É, pode ser um pouquinho mais, ó Vou botar um 30 aqui 30 já ficou beleza E se você vir aqui, ó Eu tenho novamente aplicado um estilinho de formulário, né Então eu vou pegar aqui no Styles Vou vir aqui em Form, Inputs, Styles E vou pegar aqui um estilo dentro do formulário, ó Quando você aplica isso Ele aplica também aqui um efeito, né Então você pode estar alterando também o efeito Mas no nosso caso aqui a gente só precisa alterar O plano de fundo Que eu vou pegar aqui também, ó Opa, aqui a borda Deixa eu voltar Aqui o plano de fundo Então ele já pegou o vermelho lá A gente vem aqui no Size Color Picker novamente E dá uma clareadinha nesse vermelho Pra ficar mais simples aí de você colocar uma letra De aplicar um efeito depois Aqui depois, ó Como a gente tem aqui um 30 Eu criei aqui só um OK Então você vai ter um botão aí de 30 de altura Por uns 50 de largura Vai botar a borda 0 O plano de fundo Você pega com a imagem Então eu vou vir aqui, ó Vou escrever OK E agora a gente só pega uma letra bacana, gente Sempre que você quiser estar pegando uma letra diferente e tal Bota aí no Google Fontes para o Windows Ou apenas escreve Fontes Você vai encontrar aí vários sites Tem o Fontes.net Que é muito interessante Tem vários sites aí Pra você baixar fontes Baixou a fonte Vai lá no seu painel de controle Você vai encontrar uma pastinha chamada Fontes É só pegar e colar lá o conteúdo descompactado lá dentro Então eu botei aqui um OK Usei aqui a fonte que eu uso na minha logomarca A cor dela é um vermelho um pouco mais forte Pra dar aquela destacada E eu vim aqui, ó Scale Tool Novamente Vim aqui e girei um pouco a fonte Então é um botão bem simples de criar É só a escrita Com um ângulo um pouco diferente Aí você pega novamente a cor aqui E pega dentro de um quadrinho A cor dele Vou vir aqui novamente E vou dar uma escurecida Um pouco mais escura Até pode ser um pouquinho mais Vamos lá Pra encontrar uma que fique bacana Ó Assim eu já gostei Já me agradou Fica cliente Fica um negócio que não agride Né gente Fica bem bacana Depois disso aqui abaixo A gente tem o Play Que seria um vídeo aí De demonstração Como é que você faz pra ilustrar isso? Você pode abrir aí uma página da web Vai aí no YouTube E procura por um vídeo do conteúdo No nosso caso é uma loja de skate Eu botei aqui, ó Skate E ele já vai relacionar pra gente Vídeos de skate Aí você seleciona um desses vídeos Vou selecionar aqui, ó Best Skateboard Check Ever E vou deixar ele rodar um pouquinho No mesmo momento que ele tá rodando Você escolhe aí Aonde você quer a cena Vai lá no seu teclado E aperta Print Screen Volta no seu Fireworks Ctrl N Ele vai pegar a medida da sua tela Você dá um Ok E dá um Ctrl V Então você tirou um screen da sua tela Onde tava o vídeo do YouTube Aí você só pega aqui, ó E faz uma ilustração bem bacana pro seu site Pega a Marque Tool Vai lá E recorta a parte apenas do vídeo Dá um Ctrl X Vai lá no seu layout E dá um Ctrl V Então você vai ter a ilustração de um vídeo Pra poder estar usando e mostrando aí pro seu cliente Uma ilustração bem bacana, né Vou vir aqui então Vou dar uma reduzida nisso Deixa eu só até ver o tamanho que a gente fez aqui Pra reproduzir certo Ele tem um widget de 321 Vou vir aqui então E o widget dele vai ser 321 Ok Vou botar ele aqui abaixo Colamos novamente Vou colar em cima Vou colar aqui a esquerda E abaixo Junto com o nosso rodapé aqui Um, dois, três, quatro, cinco Pra cima Um, dois, três, quatro, cinco Pra direita Ok É mais ou menos isso que a gente tem aqui É o vídeozinho E em cima a gente tem um elemento, né O elemento de cima Eu vou vir aqui Vou pegar retângulo tool novamente E vou criar o elemento certinho aqui Junto com o vídeo E junto com a nossa loja lá em cima Tá Vou vir aqui E vou botar um Tá com 89 Acho que é 90 É, é 90 Posso botar aqui então 80 Um, dois, três, quatro, cinco Pra baixo Ok O plano de fundo desse nosso efeito É o mesmo plano de fundo Que eu usei aqui na loja Então vou pegar a cor aqui E vou jogar um efeito ali Pegar no plano de fundo Eu vim aqui em gain No texturas E apliquei aqui uma textura Você pode pegar aqui uma textura qualquer Uma que te agrade, tá Uma que você acha que vai ficar bacana E reproduzir assim, ó Tem várias texturas aqui A que eu tô usando aqui Nesse layout, ó Se você vir aqui É a send Então a gente pode pegar aqui Até pra gente reproduzir Vamos pegar a send aqui também, ó Send Essa textura aqui E como é que a gente reproduziu aquele elemento? É bem simples também, gente Eu vim aqui, ó Escrevi Opa Deixa eu pegar aqui a ferramenta de texto Escreve aqui Play Que é o que tá escrito lá Se você for ver Ele tem um play escrito bem grande ali, ó E é isso que a gente tem apenas Vou vir aqui de novo Vou selecionar então Um Arial Que é uma fonte bem comum Que a gente tem aí Vou vir aqui no regular, ó E selecionar o bold É esse bold É esse bold de cima Não de baixo, tá? E vou aumentar a fonte Até eu ver que ela transborda Lá na nossa layer, ó Posso aumentar um pouco mais Quando ela encostar em cima e embaixo Eu posso parar de aumentar, ó Então chegou em 99 Vou botar aqui 120 Vamos ver 120 foi muito Vou botar aqui um 100 100 foi quase, né? Vou botar um 105 Quase Um pouquinho mais Vou botar aqui um 108 Aí ele já encosta em cima e embaixo, ó A gente já tá vazando ele Só que nessa maneira Ele ficou muito, muito grande, né? Se você for ver aqui, ó Então a gente vai reduzir A altura Da layer aqui Pra poder Fazer certinho nosso efeito Vou botar aqui, ó Uns 60 A gente pode diminuir o tamanho da fonte Ela já vai encaixar mais fácil Opa Aqui é a capacidade Vamos diminuir um pouco mais aqui Quase isso, ó Podemos diminuir aqui Pra um 86 O tamanho da fonte Vou botar um 84 84 encaixou perfeitinho Vou alinhar aqui ao canto Vou selecionar os dois E vou descer agora Pra alinhar o meio aqui das boxes, ó Deixando o espaço igual Da loja E do nosso layer, né? É mais ou menos O que a gente tem aqui Ainda aqui, ó A gente pode subir um pouquinho mais E subir um pouquinho Nosso skate aqui Nosso vídeo Pra ficar mais pertinho Agora aqui eu pego a letra E pinto ela com a mesma cor Do fundo do nosso palco Então ele já dá esse contraste pra gente Vamos pegar novamente A ferramenta de texto Vou vir aqui Cliquei fora Vou até fazer aqui em cima Skate Agora Esse skate Eu vou pegar aqui A cor Novamente da loja Só que eu vou vir aqui nessa cor E vou dar uma escurecida nela Pra dar uma destacada a mais Vou botar aqui Um 30 pixels de tamanho Vou vir com ela aqui, ó Então Play Skate Vou dar um Ctrl C Ctrl V Vou vir com ela pra baixo E vou escrever aqui O boarding, ó Então Play Skate Boarding, né? Vou vir aqui na fonte Vou diminuir pra 20 pixels Deixando menor E a gente bota aqui embaixo Então a gente já tem um efeito Bem bacana E bem fácil de reproduzir Que é o você ver Você diz Pô, que efeito legal E tal Como é que faz? É simples assim, gente É combinação De vetores Com efeitos Nativos Aí do seu fireworks Depois disso Eu vim aqui em Commons 2D Objects E fui até lá embaixo Vendo se eu encontrava alguma coisa Então eu vi que tinha Esse videozinho Que se encaixa lá E eu achei essa camerazinha Eu vim aqui com a câmera E larguei ela aqui dentro, ó Aí você alinha ela E ao seu palco Mais ou menos onde você quer Seleciona lá o Photoshop Live Effects Vem em Color Overlay E pinta ela de branco Então você já vai ter aí O seu elemento criado